Boa tarde, caros vereadores, público assistente, no qual saúdo o ex-vereador e o ex-secretário de Educação, Juca Sá, aqui presente, portal do Araripe, blog de João Andrade, também a todos os ouvintes da Rádio Pop Brasil FM. Hoje serei breve nas minhas palavras, mas quero aqui ressaltar alguns pontos nos quais os vereadores me antecederam, já falaram, iniciando aqui a questão dos quebra-molas que a vereadora Havana entrou com requerimento. Só lembrando que eu, na primeira gestão, em 2013, assim como a vereadora Havana, também fui muito cobrada em relação a várias localidades que não tinha o quebra-mola e, com isso, acontecia bastante acidentes. Inclusive, foi alguns dos primeiros requerimentos na época que até pedi quebra-mola enfrentar a escola de ética, no qual veio sair o ano passado, em 2017, no qual fiz o requerimento em 2013, e só o ano passado, em 2018 ou melhor, veio ser realizado. Assim também como outros, em outras localidades também passou muitos anos para que pudesse ser feito e alguns que até hoje não foi feito. Em relação à iluminação pública também, só agradecer aqui alguns pontos no qual o vice-prefeito já falou, que estava sem iluminação e a iluminação foi feita. Agradecer às pessoas responsáveis que foram fazer essa iluminação nas localidades e também pedir mais reforço, porque a gente vê muitas localidades ainda sem a iluminação pública. Então, tem que ser, se as pessoas que estão fazendo o trabalho não estão dando de conta, que bote mais uma equipe, mas que realmente essas pessoas possam transitar na cidade e com segurança com essas iluminações. Também é um assunto que eu acho que também já foi falado várias vezes nessa casa, a questão que o vereador Quilom falou, que já passou, foi da hora, essa questão da pista. A gente vê comentário que deputado tal pediu, outro pediu, na verdade, todos estão pedindo para que essa pista seja feita. Mas, na verdade, é que até hoje não foi tido nenhum retorno em relação ao governo do Estado para que essa pista fosse realmente restaurada. É lamentável, porque nós sabemos o quanto essas duas cidades que mais necessitam, na verdade, todos necessitam, devido, como disse o vereador Quilom, as minas e as fábricas, mas nós sabemos que as mais afetadas são o município de Trindade e de Pubi. E todos nós precisamos, porque é daí que vem a grande parte da economia do nosso município. E pedir aqui à gestão que veja a questão do diálogo com essa casa. Eu creio que nenhum vereador que aqui esteja, ele torce para que as coisas não deem certo, para que as coisas não sejam consertadas, onde as falhas estejam, não continuem sendo. Nós vemos que, quando há um erro, geralmente vem para essa casa, como é essa questão do FUMAP, que está vindo perguntar se a casa já teve alguma adequação, já teve alguma lei em relação ao FUMAP para ser dividido o débito que tem parcelado melhor. Então, assim, na hora de, quando estão as coisas todas desandadas, geralmente vai vir para esta casa para que a gente também possa tomar algum posicionamento. Então, antes que as coisas cheguem nesse ponto, era muito importante que o Executivo viesse a chamar os vereadores, sentar com os vereadores, dizer a situação que andam as coisas, não só nessa questão do FUMAP, mas também em outras áreas, porque eu tenho certeza que cada vereador que aqui está, ele vai lutar para que as coisas dêem certo no município. Eu passo a palavra ao vereador Maurício. Obrigado pela parte, vereadora. É só lembrando, por o que eu vi da recomendação do Ministério Público e da informação da nota do prefeito, essa casa, em hipótese nenhuma, pode tampar buraco. Entendeu? O parcelamento pode até ser, mas antes disso, essa Câmara tem de saber o que foi que aconteceu no FUMAP esse tempo todo. Entendeu? Esse tempo todo para que a gente faça uma adequação. Mas tampar buraco, porque se o Ministério Público recomendou, fez recomendações, é porque existe fumaça. Existe fumaça de erros. E a gente sabe que tem erros, isso é de muito tempo. Prejudicado aqui, é só o funcionário público. Lá na frente, ele vai ficar sem receber da maneira que o FUMAP está sendo administrado. De muito tempo. O que me preocupa é se aconteceu mais sacos. Essa casa vai ter de saber e mostrar para os funcionários públicos. Obrigado pela parte. Com certeza, vereador. Nesse sentido que eu falo. E não só aqui nesta casa também. Era de praxe a gente ver. Eu, quando fazia parte da gestão, que era da situação, via muitos secretários preocupados com situações que estavam ocorrendo no momento, mas não tinha o poder de realizar as coisas a não ser o executivo. Então, chamava para sentar, tentava conversar, mostrar que estava errado, tinha que ser dessa forma, mas, infelizmente, muitas vezes não era ouvido. E depois que vinha uma notificação, seja do tribunal, seja de algum ministério, para consertar, aí sim, chamava o secretário para conversar, dizer que tinha que ser assim, mas não ouvia antes. Então, é isso que a gente quer. É que nós sabemos que nós não temos o poder financeiro para realizar as coisas no município. Mas a gente pode ajudar de alguma forma. Como falei, vem leis para essa casa para a gente aprovar, para a gente ver realmente o que o município necessita. Com a palavra do vereador José Capacito. Vereador, obrigado pela parte. Obrigado pela parte. O que o vereador Maurício falou aí, concordo plenamente também com V. Exª, é o seguinte, no caso do secretário Júlio de Sá, que está aqui presente hoje com a gente, ele chegou a um ponto que ele teve que sair, entregar a secretaria, porque ele não aguentava mais passar por isso. Mas essa casa aqui, acredito que a gente tem o direito de convocar, como o vereador Maurício está querendo convocar o secretário, o gerente Marcos, para esclarecer aqui aonde foi, para onde foi, para a gente poder não ficar só nessa pergunta, cada dia que passa se perguntando o que foi que aconteceu, onde é que está. Se tem a fumaça, vamos saber onde é que tem essa fumaça. A gente tem o direito de saber. Convidar ele aqui, como também poderíamos convidar outros secretários também, o senhor falou, secretário de Agricultura, para explicar porque temos dois anos que não temos seguro safra. Secretário do Meio Ambiente também, saber o projeto... Seguro safra e o matador, né? E o matador também. Então eu acho que está na hora dessa casa, não pensar em situação, oposição, lado A, lado B, e cobrar realmente o que é necessário para que a população tenha certeza do que está acontecendo mesmo, não ficar um falando, não, tirou. Se foi para conta de alguém, a gente tem que saber, e nós temos esse poder de pedir um esclarecimento. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador. Realmente está, eu digo que não está na hora, já passou da hora, de todos nós buscarmos realmente ver as situações em geral, não só da questão do FUMAP, mas também de outras partes que realmente estão necessitando. E para finalizar hoje a minha fala, eu queria pedir também do Executivo algum posicionamento em relação ao Carnaval. Nós sabemos que o ano passado não teve, foram os blocos que fizeram, tiveram a iniciativa de manter o Carnaval no município, e a gente vê boatos na rua, mas boatos não são informações concretas. A gente já ouvi dizer que não tem, já ouvi dizer que vai ter, já ouvi dizer que não terá, por conta que a promotora disse que não podia ter, por conta dos pagamentos atrasados, e já ouvi novamente dizer que vai ter. Então, para que o comércio, se for o caso de ter, se prepare, porque também não adianta ter o Carnaval com dois dias antes de dizer, vai ter Carnaval. O comércio não se prepara, as pessoas que poderiam botar um isopor, não se preparam para comprar bebida, as pessoas que podiam vender roupa, não se preparam para manter os estoques de roupa. Então, a questão de, para o comércio, poder ter um suporte também nesse sentido. Então, está na hora de o Executivo dizer se vai ter ou não vai ter, para que as pessoas possam ficar cientes. No caso, mandaria um ofício para esta casa, ou divulgar-se nos meios de comunicação se vai ter ou não. Agradeço a todos aqui, não tendo mais nada a falar, ficam todos para a próxima reunião. Muito obrigada.